Esse objetivo não vai ser por falta de empenho dos senadores que já se manifestaram e os que vão se manifestar para que Dilma Rousseff tenha esse apoio para essas ações, para que ela dê essa continuidade. Nós estamos hoje aqui exatamente com esse objetivo, senador Paim. Está na hora de resolvermos esse problema histórico, presente em nosso Estado, o Estado como tal, desde a vinda da coroa portuguesa, senador Pedro Taques. Durante séculos, nós encaramos a corrupção como uma questão intrínseca, aceitando passivamente até a formação, como parte da formação da política brasileira. Vamos quebrar esse paradigma. Em pleno século XXI, senador Paim, não podemos mais compactuar com essa situação. Precisamos quebrar essas regras, esse conceito ou preconceito e esse paradigma. Numa era pautada pela eficiência da gestão, não podemos deixar que vícios arcaicos como o patrimonialismo e o fisiologismo continuem predominantes no setor público. A corrupção é o principal fato gerador do chamado custo Brasil, o maior entrave ao desenvolvimento em nosso país. E esta frase emblemática da presidenta Dilma Rousseff, a Carta Capital, ela diz muito, ela diz tudo. Abre aspas. Governo que se deixa capturar pela corrupção é altamente ineficiente. Fecha aspas. Só a corrupção explica o fato de o nosso país ser tão forte em recursos naturais, ter um povo tão trabalhador, mas tantas deficiências na sua logística ou na sua infraestrutura. Só a corrupção, senador Paim, explica termos uma carga tributária tão alta, superior a um terço do produto do trabalho dos brasileiros e contarmos com um serviço público essencial de saúde, educação e segurança tão ineficiente e tão escassos. Só a corrupção explica sermos a oitava economia do mundo com perspectiva de chegar ao quinto lugar mundial sem ter conseguido vencer a desigualdade, a pobreza e a exclusão social, embora reconheça avançamos muito, mas é preciso fazer ainda muito mais para chegarmos num patamar que a gente tenha satisfação.